Em muitas frases, estabelecemos comparações entre elementos do texto, tanto de forma objetiva como de forma figurada. Então, a gente pode fazer essa analogia de forma bem objetiva, colocando o conectivo comparativo ali, né? Mas também pode ser de forma figurada. Por exemplo, a metáfora é uma comparação numa linguagem figurada. Tudo bem? E aqui se pede o seguinte, olha, assinale a frase abaixo que não exemplifica qualquer tipo de comparação. É muito interessante, a gente até diz, né? Em outras provas, comentários, a gente já falou isso para vocês. Quando a banca pede o errado, quando ela pede aquilo que não atesta o que foi falado anteriormente, é legal, é interessante por quê? Porque ele vai colocar quatro alternativas com aquele preceito. Vou aqui. Assinale a frase abaixo que não exemplifica qualquer tipo de comparação. Então, vai colocar quatro que, de alguma forma, você sente ali uma comparação. Show? E uma vai ficar fora. É essa a ideia que a gente vai observar aqui. Olha só. A gente, então, tem aqui o seguinte, a letra A. Então, veja que a gente tem aí a palavra disco, né? Um disco luminoso. E veja que o sol está sendo comparado a esse disco luminoso. Está vendo? O sol é a mesma coisa de disco luminoso? Não. A gente vai perceber, então, que há essa noção de disco, né? Ok? E aí faz uma comparação. Esse disco luminoso é como o sol. Ele parece o sol. Nessa forma, você entende que há aqui uma comparação. Tudo bem? Esse disco luminoso do sol se destacava no céu da manhã. Vamos à frente. Pegando o próximo. O goleiro da seleção alemã foi um paredão no jogo. Ele foi uma parede literalmente? Não. Ele se comportou como se fosse uma parede. Não passava nada. Ok. Então, a gente entende aqui que há uma comparação figurada. Beleza? Neste caso, é uma metáfora. Ok. Chegando à frente, alternativa C. A chuva levou a reboque uma montanha de galhos. A chuva levou a reboque uma montanha de galhos. Muitos galhos. Tantos galhos que parece que aquele acúmulo de galhos é uma montanha. Está vendo? Então, neste caso aqui, nós temos uma hipérbole. Mas você entende que há uma comparação aí. E a hipérbole também é carregada da noção da metáfora. Beleza? Então, olha só. Essa montanha é como se fosse... Essa quantidade de galhos é como se fosse uma montanha. Está vendo? Então, nós vemos aqui que realmente cabe essa comparação de forma figurada. Uma fila de ônibus buzinava sem parar. Ora, a gente sabe que fila é quando nós temos um indivíduo, um elemento, atrás do outro. Então, é uma fila de ônibus. Realmente é uma fila de ônibus aqui. E a gente sabe que os ônibus buzinam. Concorda comigo? Então, não é uma comparação aí. Não é? A gente não enxerga aqui a comparação. Então, se a gente não enxergou, cara, a gente vai lá... Deixa um asterisco aqui. E a gente continua. A noite caiu mais cedo, ocultando as formas. A noite caiu mais cedo... Quando eu coloco esse intensificador, mais que, mais do que, mais cedo do que outra noite. Concorda comigo? Esta noite caiu mais cedo do que outra. Concorda que a gente pode entender uma comparação aí de superioridade? Sim. Então, neste caso, nós notamos que a alternativa D de dado é a melhor resposta.